Fala Wesley, beleza meu querido? Procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio à distância. Temos aqui o Full Drive 2 MOSFET da Fulltone. Cara, é um clássico, basicamente é um Tube Screamer-like, mas é o senhor Tube Screamer-like. Eu acho ele bem mais interessante do que o Tube Screamer, é um pedal que, por exemplo, particularmente eu gosto de usar sozinho, o Tube Screamer já não funciona pra mim, tá? Enfim, temos aí Volume, Tone e Overdrive da esquerda pra direita e o Nob de Boost. Entre os três Nobs da direita, temos aí duas chaves de posição. Aqui eu seleciono o tipo de silício, o tipo de componente eletrônico, na verdade é silício, não, de iodo. E aqui eu tenho uma chavinha de compressor cut, vintage e um meio termo das duas, tá? Na posição compressor eu tenho bastante Red Room, você vai ver que o pedal do volume vai pra cima mesmo. E ele tá trabalhando aqui em 9V, mas ele também funciona em 18V. Se você tiver uma boa fonte que trabalha em 18V, liga ele em 18V que fica muito mais legal e o timbre fica mais aberto, enfim. Eu gosto mais, tá? Sem delongas, liga. Pedal tá ligado. Esse aqui é o timbre que eu tenho, tá? O timbre limpo que eu tenho na guitarra. O Boost só funciona quando o pedal tá ligado, eu vou falar disso também. Então ligou. Dá até pra aumentar um pouquinho o volume do amp. Modo Vintage. Dá um pouquinho mais a guitarra. O detalhe tá tudo em meio dia, né? Então vamos começar a brincadeira aqui, ó. Vou colocar quase em 15 horas. O volume vou manter, o Tony vou abrir também. Standard. Um meio termo aí de Vintage Comp Cut. E aqui no modo Comp Cut, ele vai dar um head razoável até. Abaixar um pouco aqui o level, o volume, tá? Já tá alto. Pra você ter uma ideia, onde foi parar o volume? Olha como eu tô tirando. Liga e desliga. Suítes todos em ordem. Boost. Boost. Bom, basicamente é isso. O pedal tá em ordem. É um clássico, como eu já havia falado. Enfim, deve casar aí perfeitamente com qualquer set. O problema dele é que ele é um pouco desconjuntado, é um pouco grande, né? Mas aí é uma questão de costume, enfim. Tá tudo em ordem, tudo funcionando. Como eu havia falado, né? Tem a questão... Deixa eu fechar aqui os volumes. Aqui. Tem a questão do verso aqui, ó. Tá com velcro, tá? Já não tem mais a etiqueta, onde tem aqui o logo da marca, o número de série e tal. Mas, enfim, né? Pedal é pra uso no pedal board mesmo. Enfim, é pra colocar no chão. Normalmente não tem que ser tão novinho assim, né? Tá com uma boa aparência, tem um leve risquinho aqui no meio, bem pequeno. As laterais estão bem aceitáveis. Deixa eu tirar aqui os cabos. Fica mais fácil pra mostrar. Enfim, tá tudo bem conservado aí. Um arranhozinho ou outro. No geral aí, de 1 a 5, eu daria nota 3,5 pra ele 4 de aparência, tá? Funcionamento 100% como tudo que eu vendo aqui. Beleza? Fico por aqui. Agradeço por quem ficou também, né? Muita gente assiste o canal aí, mesmo que não tenha comprado equipamento comigo. E a ideia do canal é justamente essa. Alimentar com bastante informação e trazer bastante coisa nova. Um abraço, obrigado Wesley, até a próxima.